Agora um caso que vem encercado de mistérios em São Paulo. Um homem agrediu a própria colega de trabalho com um bisturi e ele tirou a própria vida em seguida com a aplicação de uma injeção letal. O João Fernandes está acompanhando esse caso. O João, já dá pra afirmar que foi uma tentativa de feminicídio? Esse homem, ele era já companheiro de forma amorosa com essa mulher? Ele já tinha uma vida amorosa com essa mulher? Ou era apenas colega de trabalho, hein, João? Olha, Dudu, é isso que a polícia vai investigar agora, porque ontem mesmo, pouco depois que aconteceu esse caso, que foi pela manhã desse domingo na Zona Sul de São Paulo, a polícia colhendo ali alguns depoimentos, alguns relatos, funcionários, amigos de trabalho disseram que ele era apaixonado por essa mulher, por essa veterinária. Agora a polícia quer saber se eles tinham ou tiveram algum tipo de relacionamento. Ele também, veterinário, Lucas Kitamoto e a Rosana Belotti, eles trabalhavam juntos nessa clínica veterinária na Zona Sul de São Paulo e ontem, na troca de turno, logo pela manhã, ele teve um surto psicótico, acabou tacando essa companheira de trabalho com um bisturi e um martelo também. Ele feriu o pescoço, a intenção dele era cortar o pescoço dessa mulher e matá-la, mas não conseguiu. Funcionários foram para a rua e pediram a ajuda de uma viatura da polícia militar, que passava. Logo assim que aconteceu o caso, eles invadiram essa clínica, foram lá, quebraram a porta, mas encontraram já o veterinário, o Lucas, sem vida. E o que chamou a atenção, Dudu, desses policiais, é que havia várias marcas pelos braços dele, marcas de agulha. A suspeita, Dudu, isso claro, vai ser investigado, até um laudo vai apontar qual o medicamento que ele usou, mas a suspeita que ele tenha usado aquela injeção de eutanásia, que tem em clínicas veterinárias que são usadas em animais já em estado terminal, ou seja, aqueles bichinhos que não acabam resistindo, estão em estado terminal, e a injeção de eutanásia acaba sendo usada nesses bichinhos. Então, essa pode ter sido usada por ele também, várias doses podem ter sido aplicadas por ele mesmo em seu próprio corpo e ele acabou não resistindo. É lógico que agora um laudo vai apontar qual medicamento foi usado, qual medicamento tirou a vida desse jovem veterinário que tentou matar a companheira, e depois acabou tirando a própria vida. Isso aconteceu logo no domingo pela manhã, na troca de turno, eles tinham trabalhado já durante toda a madrugada juntos e na troca de turno, no domingo cedo, ele tentou matar essa mulher e depois tirou a própria vida. Ela foi levada para o hospital, segundo a equipe médica, ela está fora de perigo, apesar da gravidade do ferimento, já que ele usou um bisturi para atacá-la e também um martelo, apesar da gravidade, segundo a equipe médica, ela está fora de perigo, ou seja, não corre o risco de morrer. Isso aconteceu na Zona Sul, aqui de São Paulo. Dudu? Torcemos pela recuperação dessa mulher, agora não se sabe o que passou na cabeça desse homem para ele ter esse surto e atacar a própria companheira de trabalho. Já conviviam juntos, mas teve esse ápice aí e não sabe a motivação ainda que fez com que ele tivesse esse surto, né, João? Não, ainda não se sabe. É um mistério ainda para a polícia que vai colher agora depoimentos, tanto dos amigos ali, dos colegas de trabalho, de outros funcionários, como também de parentes dela e dele. Se eles tiveram ou não algum relacionamento, se estavam tendo algum relacionamento, né, se ele nutria, né, esse sentimento de amor, né, por ela, então tudo isso vai ser investigado. Se ele tinha falado algo para alguém ou se ela tinha feito algo para ele, tudo isso vai ser investigado e levantado e também saber que medicamento que ele usou para tirar a própria vida, né, Dudu? Verdade, João. Vai acompanhando esse caso aí. Qualquer novidade, você volta.